Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas nunca se passam junto A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando eu voarei Abre a janela E veja eu sou o sol E o gato mais lindo e mais cheiroso do mundo É você Não me olha assim não Você quer me calar? Meu oito dias Olha a minha cara emburrada Olha a minha cara emburrada Ela balançando Ela balançando Me solta humana Ela é a pessoa mais perfeita do mundo Ela é a pessoa mais perfeita do mundo Mais perfeita Gente que vai me pecar Eu vou dar muito cheiro nessa barriga Eu vou dar muito cheiro nessa barriga Eu vou dar muito cheiro nessa barriga Cadê a barriga do meu amor? Cadê a barriga do meu amor? Você vai deixar? Você vai deixar? Vamos ser a nossa barriga? Ai meu Deus Que barriga cheirosa Vamos aqui pra frente do povo Pra o povo ver essa barriga cheirosa Vamos Aqui pra frente do povo Pra o povo ver se a barriga é cheirosa E agora a mamãe vai cheirar Muito, muito, muito Cadê? Cadê o barriga? Ai que cheiro gostoso Cara É muito cheiroso Que é ser humana Para de me filmar Que humana Chata Eu não sou chata não Eu não sou chata não Você é muito perfeito É Não Dá um raiado de moral Zeca Zequinha Ze Agora ele atende pelo nome dele Vocês viram? Zequinha Zequinha Não faço passar vergonha não Zequinha Zequinha Peraí que ele vai olhar Zequinha Zequinha Rapaz Não me faça Não passa como mentirosa não Porque você Você atende E se quando chama você Pro Zequinha Ele tá tomando bando É o momento dele Entendeu? Deixa ele terminar aqui Que vocês vão ver Tô invadindo um pouco Da privacidade dele Acho que tá tudo bem Ele não tá me respeitando Seu tempo Viu lindo? Ele é muito lindo Ele é lindo E ele é cheiroso Vocês já estão entendendo Ele é meludão Assim Geralmente não tem cheiro Mas ele é muito cheiroso Primeiro que ele toma banho Uma vez ou outra No pet shop Segundo que ele tem perfume Pra ele Ele tem hidratante Para as patinhas dele Ele tem banho seco Também aqui em casa Ele tem o negócio Que limpa a patinha Antes de passar o hidratante Então assim Ele é todo limpo Ele é muito limpo Cheiroso Limpo e cheiroso E é muito lindo É muito lindo É muito lindo Mamãe Eita Achei que ele vinha pra cá Mas ele veio Ele veio porque ele ama Essa mamãe dele Solta Ai meu Deus Eu ia fazer isso Vou falar uma coisa pra vocês E até saber de vocês A gente Mora em apartamento Né E o Zequinha Ele não sai Aí a gente A gente viu Uma moradora daqui Com Uma coleira Um gato Já tinha visto Passeando com ele A gente comprou uma coleirinha Pra gato Pra passear com ele Aí Eu vou agora Passear com ele Ver como é que ele vai Reagir com a coleirinha Porque não dá né Pra passear e soltar Tipo Ir sem coleira e soltar Porque vocês sabem Como é gato Mas também não sei Se vai funcionar Eu queria muito Que ele conhecesse Outras partes Que ele conhecesse A graminha Né mamãe A coleirinha Pra passear Vou filmar pra vocês Agora ele quer brincar Vou ficar assim Enquanto eu sei que ele Vem pegar meu cabelo Que ele quer brincar agora Olha ele lá Ele quer brincar Menino Vocês ficam mandando mensagem E me dê ele É claro que eu não vou dar Né Ele é um beijo Tô achando as minhas coisas Olha ele Olha ele Quem lembra dele Pequenininho Cabia na palma Da minha mão No início Foi o meu arrezinho Porque eu achava Que ele era ela Aí o nome dele Já foi Kiara Aí depois Troquei pra sequinha Que descobri Que ela era ele É um beijo Mas agora Ele é ele Olha ele aqui Pra pegar no meu cabelo Pra pegar no meu cabelo Vocês não sabem o que eu fiz Eu simplesmente lavei Todas as minhas Limpei todas as minhas maquiagens Lavei todos os pincéis E esponjas Eu tomei um banhinho E agora eu tô Onde? Ainda o que? Quem adivinha? Não Ai gente Tô na série Olha quem tá aqui também Dorme todos os dias E se deixar a porta fechada Onde ele lá fora Não tem quem durma Não tem quem durma Porque ele fica arranhando A porta pra entrar E assim é todos os dias Boa noite pessoal Boa noite pessoal E gosta da mamãe E gosta de mim Amo vocês também Até amanhã se Deus quiser Amanhã tem casamento da minha cunhada E aí eu vou fazer produção cedo Vou mostrar tudo pra vocês Boa noite Também acho que eu vou tomar um açaizinho Oie meus amores Como é que vocês estão? Olha só Eu dormi Acordei assim Vocês acreditam? É claro que não né? Como é que vocês estão hein? Tô pronta Tô aqui na correria Porque eu não comprei a bolsa Uma bolsinha pra entrar no casamento E eu estou na correria aqui Ainda atrás E eu tenho que Já era pra eu estar em casa Me trocando Mas vai dar tudo certo Chegamos Tava aqui tentando ver o eclipse Cadê o eclipse? Cadê o eclipse? Ainda vai ter que ter a minha sogra Eu acho que ela tá bonita Ela tá se achando aí Como tá linda Cadê o vestido? Menina A filha da noiva E a tia da noiva Ela é irmã dela Irmã do lindo É todo mundo chique É maravilhoso Tá feliz Mas pode a cursi ou não? É um mês É um mês É um mês É um mês Música Música Carol, você tem que entender que você tá no casamento da sua mãe. Ai, eu queria ouvir a sua botada nas cachorras. Menina, tem o povo da igreja, Carol, tem o povo da igreja, também tem a sua sobrinha. Mas tem que ter, é assim, ó. Boa, boa, baixa. Tá vendo meu sogro? Pra eu ouvir, é só botar na nossa cachorra. Você também acha que a gente ia trocar pra ela? Só botar na nossa cachorra, botar na nossa cachorrinha. Não pode, Carol. Pode botar graça pra dançar agora. É o quê? Bota você pra dançar. Não, os irmãos da igreja tão aqui. Os irmãos da igreja tão aqui. Mas não, não. Tem, tem que ter essas músicas mais... Entendeu? E outra coisa, Carol, você só tem 14 anos. Não, não tenho 14 mais. Tem quantos? 16. Você tem 15, lindou. 16. Olha. Eu tenho 15 dias. Eu tenho 16. Você tá dando alisada, meu Deus. Ela não faz dançar agora. 16. Foi, foi. 16, foi. Sim, e da dona você tem. Mas já posso saber se a bota na nossa cachorra. Pode. A gente tava passando por aqui, eu vou passar só pra mostrar pra vocês. Uma garrafa cortada, cheia de coxinha. Aqui a peste, tá levando o pé. É pra isso, cortaram a garrafa, tá botando, é cheia de coxinha. Essa é chocada. Carol, vem, vem. Encontra, encontra o erro. Olha aqui. Tá levando também. Pegaram a garrafa, cortaram o negócio. Minha avó. Foi minha pátria. Foi sua avó, mãe. É, eu vi ela. Foi sua avó. Cadê ela? Meus amores, eu queria muito estar presente hoje na festa que vai ter Priscila. Vai ser uma festa linda. Queria muito estar lá prestigiando, até porque me programei pra isso. Achei que meu rosto estaria 100% hoje. Mas devido ao procedimento que eu fiz, meu rosto tá despelando muito. Mostrei pra vocês ontem, ainda tá bastante vermelho. Não posso usar maquiagem. Mas estarei daqui tossendo, vibrando, pra que dê tudo certo. Não tenho dúvida alguma. Tenho certeza absoluta que vai ser um evento lindo. E com ela lá vai ser mais lindo ainda. Meu amor, boa sorte. Vai ser maravilhoso. E pra quem vai estar lá, aproveite por mim. Não sei se vocês prestaram atenção aí, mas eu tava sem jeito de pegar a Zequinha. Eu dei um jeito nessa minha mão aqui. Vocês não tão entendendo. Ontem, madrugada, hoje de madrugada, na verdade, eu sofri muito. Tava sem conseguir apoiar ela pra dormir, doendo demais. Eu tomei um remédio, eu amei esse melhorzinho. Porém, eu tô sem conseguir ter apoio ainda com algumas coisas que tá doendo demais. Aí eu não tava conseguindo pegar o Zequinha direito. Não sei se vocês prestaram atenção. E vocês tão elogiando esse neném. É lindo. Ele é muito lindo. Ele parece um tapete. Vamos pensar que cheiroso. Foi meu pet shop ontem. É, tá muito cheiroso. Com os pelos saudáveis, saudáveis, macios e brilhosos. É, ele é assim, cara. É isso, minha gente. Tô aqui fazendo as médias com minha mamãe. Porque eu tô fazendo alguns petiscos. E eu tenho dois dias, dois dias, que ela não me dá petisco. E agora eu tô indo dar um beijinho não, né? Fazer as médias. Ficar aqui de pertinho dela, do ladinho dela. Porque eu quero os meus petiscos. Né, mamãe? Eu quero os meus petiscos, sim. Eu vou fazer um agacinho aqui pra ela. Peraí. Não pode, filho. Não pode pegar uma corrente da mamãe. Tá certo? Menino. Pra ser ele é quietinho. É. Ele é muito quietinho. Ó, eu tô elogiando você. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu não me passar vergonha, não, por favor. Obrigada. Olha. Menino. Ô, Zequinha. Filho do exemplo. Cara, eu tô elogiando você. Eu tô elogiando você, cara. O gato saiu daqui, hein? Ele foi pra cá. Olha. Olha quem. Ele vai então. Não acredito em um negócio desse, não. Opa, isso aqui. Tudo bem? Que gato é esse, minha gente? Galeria do estéreo da minha mamãe, Graciele. Por favor, se vocês não me seguem, vão me seguir. Tá certo? Inclusive aqui, ó, está empatou uma privacidade. De minha, mas tá tudo bem. Porque ela compra a minha ração. E eu não quero falar. Sai, mamãe. Sai. Sai, não me... Sai, mamãe. Sai. Mas eu te vou lá seguir. Vai que ela posta muita coisa minha. Vocês vão gostar. Tá certo? Eu vou deixar que hoje eu tô muito... Hoje eu acordei paciente. Mas ela tá tirando a minha paciência porque ela não tá deixando ter a minha privacidade. Mas eu tô lá aguardando vocês, tá certo? Vão lá, por favor, galerinha. Obrigada. Deitei aqui no chão e fiquei. Tá uma delícia. Tô desejando uma praia. O meu quintal é a praia, né? Lá é Maceió. E aqui em Aracaju. Aí eu não vou. Tipo, tem uma praia pra ir... De lá de Maceió, do meu apartamento pra praia, dá pra ir andando. E daqui de Aracaju pra praia, dá uns cinco minutos. E eu nunca vou. Mas hoje, porque eu tô com o rosto assim, despelando, não posso tomar sol. Ficar uns 15 dias sem tomar sol. Eu tô aqui desejando uma praia. Vai entender, né? Quando eu tô de boa, não vou pra praia. Lá. Enfim. Quando eu ficar 100% daqui, eu tô combinando com as meninas de fazer uma viagem. Ser top. Eu tô chocada que até a Zequinha não escapou da galera, tá pedindo dinheiro. O povo tá pedindo dinheiro a Zequinha no Instagram dele. Isso foi ele que me disse. Porque eu não tenho acesso ao Instagram dele. Eu não tenho quem sabe. Só quem mexe no Instagram dele é ele. Nem precisa termos acesso ao Instagram dele, tá? É porque ele sabe ler, ele me fala tudo. Ele conversa comigo. Olha a noite de novo. Eu tava aqui falando pra... Ah, ela fala a mesma quantidade. Quatro. Duas na bunda e duas na gordurinha aí das costas. Tudo certo. Eu queria comprar pra vocês. É bom que as mãos delas são lá. Tudo aqui. Mas tem umas que o liquidozinho me afia só pela misericórdia. Não é nem a furada. É o líquido. Mas é pro meu bem estar, é pra saúde. Então a gente aguenta. A gente aguenta coisa pior. A vida já bate tanto na gente. Meu Deus do céu. Esse aqui é o de menos. Mas hoje quem tomou pregada foi eu, viu? Acordei... Foi? Acordei cedo. Eu fui tirar sangue. Aí foi uma pregada. Ah, sempre eu tenho sorte. Porque as mãos são sempre leves. Inclusive ela tá aplicando agora. Nesse momento tá tudo bem. Aí eu tirei sangue. Depois eu vim pra doutora Paula. Aí ela... Eu fui no outro braço, né? Porque no outro já tinha tirado sangue. Aí colocou. Depois perdeu o acesso de um braço. De um braço. Aí eu tive que voltar pro braço que eu tirei sangue. Já foi outra furada no mesmo braço. Aí beleza. Terminei o soro. Aí depois eu fui tirar o... O implanon. Implanon? O implanon. Sei lá. Fui tirar. Aí que já é outra furada pra anestesia. E depois pra tirar o negócio. E pegou um pontozinho nesse. E aí agora eu vou tomar duas injeções. Uma de cada lado da bunda. E mais duas nas costas. Na gordurinha. Tudo certo. Hoje tá tudo bem. E é uma coisa, viu? Chegou aqui. Aí começa a gostar de ser fitness. Eu amo maçã. Mas é uma coisa que eu como sempre. Aí quando eu vim aqui eu disse Ah, que maçã deliciosa. Eu vou comer. É incrível. Só a gente chegar aqui que o nosso... Não sei como é. A gente muda. E isso é muito bom. De verdade. Gente. E tem um hábito a mim, né? Na verdade. É pra emagrecer essa. Que a pessoa vai com cheiro de milho. É engraçado. Mas é muito real. Que é um videogês com cheiro de milho. E é muito forte. Engraçado ela ali. Olha quem é. Perdi o fome. Sim, Priscila. Tomou essa vitamina. Não fui eu. Gente. Ela tá podre de milho. Podre de milho. Eu tomei só uma vez. Há muito tempo. É muito bom. Mas tá babado. Viu o cheiro? Quando chegar em casa. Ela vai fazer tudo muito mal. Tô todo ansiado. Essa é... Tá de boa aqui, né? Não vai dar pra todo mundo. Muito obrigada. Eu tenho que ir pra comprar missa. Boa tarde. Boa tarde. Filho. Suas mães empresárias chegam. Hoje eu tô tão empresária. Meu empresário. Filho. Tudo mal. Mamã. Cadê o meu perfeito? Cadê o meu perfeito? Cadê o meu perfeito? Cadê ele? Filho, cadê você? Ai, velho. Vou te salvar a mãe, cara. Ei, pode não. Não pode. Ei. Sequinha. Não pode, filho. Já disse que não pode. Quer brigar com... Gente, é a cadeirinha do Zequinha que chegou segunda-feira. A cadeirinha do Zequinha. Carrinho de passeio para o cachorro. Filho, você tem uma cadeirinha, filho, para passear. É cada coisa. Caríssima, inclusive. Oi. É cada coisa. Zequinha. Você devalou, viu? Você devalou porque foi caro. Eu quero que eu bote você dentro dela e você fique miando. Eu vou passear com você nas orlas de todos os lugares. Eu não quero nem saber. Você pode vir olhar essa cadeirinha aqui que você vai andar nela. Você vai usufruir dela. E vai usufruir muito. Rapaz, não entra aí, não. Eita, Zequinha. Olha, minha gente. Eu estou falando cadeirinha, mas é carrinho. A gente vai montar agora. E quando vai montar, a gente mostra para vocês. Cadê a tua mãe? Filho, é seu, mamãe. Olha. Sabe o que ele quer? A caixa de papelão. Cadê? Hoje está rasgada. Olha, minha gente. Eu vou botar o Zequinha aí dentro para passear. Vocês acreditam? No carrinho. É próprio para isso. Zequinha. Mamãe, é seu, cara. Será que ele vai amar? Pela cara dele. Vocês acham o quê? Zequinha. Pela cara dele. Será que ele vai amar? Eu acho que sim. Vai amar, filho. Vai amar. Vocês não. Já foi montado o primeiro passo. Eu não estou me aguentando não, velho. Sério. Ele está observando. Gente, esse carrinho é do Zequinha. Simplesmente. Zequinha. Zequinha. Ele quer entrar na caixa. A pessoa compra o carrinho desse caro e ele entra na caixa. Acho que está baixo. Onde mais para ele não? Eita, meu Deus. E tem um negocinho para colocar água, é? Uhum. Que massa. Olha ele observando, hein? Tipo, eu boto ele lá de dentro. Olha, isso aqui é para colocar água, ração, filé passear. Tipo, parar um pouquinho para ele comer. Levar as coisinhas dele. Mamãe, é seu, mamãe, que eu gostei. Por isso que não é bom ficar acordado de madrugada. Filho, é seu, você gostou. Ei. Zequinha. Você gostou. Ei. Olha, sentou. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe, foi para... Zequinha, você tem uma cadeira, rapaz. Filho, como é que pode? Olha, tem um negócio para não tomar sol. Tem nenhum. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mamãe. Olha, deitou já. Bom, se familiarizou. Perfeito. Vai andar de boaça. Vai andar de boaça. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, gente. Estou aqui brincando com minha mamãe, Priscila. Ela está me aperreando. Mas vou dar uma moralzinha a ela. Vou mudar essas mãozinhas dela bem múte. Ela não me dá. Quero ver se ela tem coragem. Bota na minha boca. Você nem é boa. Venha. Bota na minha boca. Deixa o dedo. Deixa o dedo. Deixa a minha boca. Você não se acha? Está truando a minha cara? Venha. Não resiste. Eu não resisto. Eu lambo. Eu sou muito paia, cara. Tenho que fazer algumas coisas com as pessoas humanas. Eu fico me rendendo. Não é possível negócio desse, não. O que é que eu faço? Me ajuda. E titios e titias. Eu me rendo demais a elas. E elas me fazem de boneco. Querem comprar até uma mamadeira para mim. Como assim? É por isso que eu não vi, não, das histórias dela, né? Só uma nós. Senão, filhos. E aí, galerinha. Estou tirando aqui perto. Nesse negócio que minhas mamães comparam. Para mim, eu estou achando muito estranho. Estou doido para saber o que é. Um pouco medo. Mas confesso estar curioso. O que será que essas humanas aprontaram dessa vez, hein, meu irmão? Pobridade é impossível. Sabe? Eu não tenho noção onde seja. Mas, meninas, inventam. Meu Deus do céu. O que será? Eita, corri. Você não vai falar de mim, não, minha tia? Você está vendo que tu deu medo? Vou olhar uma observação do monge. Vai que... Meu Deus. O que é que essas humanas inventavam uma dor, hein? Hein? Eu não tenho noção, não, ué. Oi, galerinha. Eu acho que eu gostei. Estou dando uma olhadinha aqui. Negócio diferente. Já entrei ali dentro. Cadê, né? Será que é meu mesmo? Eu sei o que é. Espero que eu goste. Estou dando uma cheiradinha aqui. Está tudo sob controle. Negócio diferente. Essas humanas inventam, viu? É tudo colocar aí dentro, rapaz. Minha mamãe me colocou aqui dentro. E eu estou amando muito, galerinha. Gostei mais do que a coleira. Vocês sabiam? Agora eu vou dizer uma coisa a vocês aqui na baixa. Sem ninguém ouvir. Segredo nosso. Eu acho que eu puxei a minha mamãe. Graças a ele. Porque, minha irmã, desde novinha. Não tinha nada. Mas eu só queria ter as coisas boas. E agora eu não gostei da coleira. Eu gostei de sacar dele. Cara, a irmã que foi, pelo menos, ela está feliz, né? Porque ela gostou, olhos. Eu vou andar muito. Gostei. Estou aqui, velho. Nem que eu gostei. Sai, mano, daí? É meu. Tira a sua mão daí. Tu não comprou? Agora é meu. É o meu ambiente. E essa música também. Aqui não. É tudo meu. Carreiro é meu. É tudo meu. Minha deixa. Meu momento. Galerinha, eu não queria confessar, não. Mas eu confesso que eu acabei gostando da cadeira, viu? Minhas mamães estão me ajudando a se adaptar. Já entrei, já saí. Já dei uma voltinha com elas. Agora eu quero entrar sozinha. Porque a cadeirinha é minha. Eu quero entrar sozinha, mas não sei entrar. Sou um bebezinho. Mas é minha. Qualquer momento eu estarei dentro. Quando elas menos esperarem. Eita, chegou o dia de tomar banho, né? Do jeitinho que eu gosto. Só que não. Aff, eu finjo. Aliás, eu não fingo na minha cara. Vim colocar daqui no carro, esperando que a mamãe demore. Porque eu tô aqui de boi... Aff, acabou de chegar, mãe. Mas já vai e eu tomar banho. Aí a outra humana fica dando tchau. Porque não vai tu. Oxi. Aí melhor pra ver os negócios. Quando os passarinhos caíram não, mãe. Mantenho daqui. Olha logo pra lá. Vai pra dentro, você quer me dar banho? Vamos. Ah, é o bom que eu gosto. Fico cheiroso depois. Não é mais o processo, meu irmão, não. Me tira daqui. Me tira. Mamãe, cadê você? Me tira. Não sou obrigada. Ah, fez essa surpresa, mas eu vou me dar banho. Ai. Lá vai, Eloy. Tá mexendo no meu furico. Menina, sai daqui, pelo amor de Deus. Me arreganha. Eu não sou obrigado. Não sou obrigado. Sai, 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 sai. Aff. Vai ver que essa água é quentinha, gostosinha, morninha. Porque senão daí também já é demais. Ai, que delícia. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Ah, como eu fico com o fêmurinho, irmã? Tira, 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 tira. Isso aqui não vai vendo? Ai, tá secando os meus pelos maravilhosos. Que vocês vão ver como é que ele fica. Brilhoso e cheiroso. Ai, como eu gosto. Olha eu aqui. Fazendo a minha cara, né? Aquelas que eu gosto. É. Eu sou mesmo debochado. Não sou obrigado. Ai, as minhas mamães chegaram. A onda tá me penteando. Tô quietinho, né? Porque também, fazer o quê? Não tem o que fazer. Ai, as mamães chegaram. Tem que fingir, né? Que tá tudo certo. Mas a minha cara não nega. Porque eu não sei fazer outra cara não ser essa. Eu não sei disfarçar. Né? Ai, ela tá me beijando. Né? Não sei não. Fazer o quê? Aí a minha mãe colocou dentro do carro. Vai ter esse negócio porque colocaram no meu pescoço. Eu não sou obrigado. Já disse. Não sou obrigado a nada. Ter esse negócio no meu pescoço. Já não basta me levar pra tomar banho. Pra tá lá. Oi, não gosto não. Ter esse negócio no meu pescoço. Esse negócio na minha testa. Pelo amor de Deus. Você não acha demais não, manas? Aí ela vem cheia de bilingueiro. Eu não gosto disso não, meu irmão. Eu quero chegar em casa. Comer minha ração. Tomar minha boa água. Deita aí. Ai, que delícia. Coça meu ouvido, mana. Coça. Oxi. Te amo. Você sabe, mano? Sim. Também te amo. E você coça? Coce do jeitinho que eu gosto. Se parar, você já sabe, né? Mano, eu já falei pra você coça. Coce. Coça. Adora. Isso. É como eu pedi. E quem mano na casa sou eu. Já que tô aqui, eu quero poder passar ultimamente comigo. Mano, fica tromando a minha cara, hein? Minha filha se tocou. O quê? Gente, tô curioso. O que é isso aqui no quarto das mamães, hein? Minha irmã inventam, viu? Um monte de fumaça. Cadê? Eu não consigo sentir. Não consigo dobrar. Vou dar um cheirão de um, uma lambidinha. Nossa, não tem gosto nenhum. Cadê essas humanas, hein? Vixe, que loucura. Eu vou até deitar um pouquinho pra pensar aqui o que pode ser, meu irmão. Mas tô assustado. Não vou mentir. Cadê esse povo? Vou me dizer aqui o que é. Ah, mas vou me levantar de novo. Vou olhar de novo. Ah, viu? Que negócio estando. Ah, boba, cipó. Vou tentar pegar de novo umas fumaças saindo. E eu não consigo. Meu Deus, o quê? O quê que pode ser? Oi? Vem. Meu pai, um negócio subindo. Uma luz acesa. Eu não consigo saber. Essas humanas não têm noção. Não tá conseguindo ter. Eu sei. Não, meu cabelo, não. Não dei pro meu cabelo, não. Que eu tomo banho. Eu tenho shampoo cá. Eu vou pede o meu cabelo, não. É, não? Vixe, que é fumaça misericórdia. Lá vem essas humanas de novo me tirarem do céu. Meu pai, eu já não sei mais o que eu faço. Elas não se tocam, não. Eu não sou obrigado. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Que saco, que saco. Jesus, não é melhor estar deixando lá. Eu deitado na minha sem fazer mal. Eu nunca... Diz aqui eu me acostumar com isso. Eu não vou. Vou sentar, vou dar dois passos. Não quero, vou deitar. Vou deitar, porque eu não sou obrigado. Se quiser me levem no braço. Minhas patinhas não me permitem andar nisso aqui. Amores, agora chegou um momento que eu estava esperando. Estou aqui com a doutora Eliane e Ângelo. Eu vou tirar o meu implanol. Para quem não conhece, é um contraceptivo, né? Isso. De três anos. Ela vai explicar para você como é que funciona. Mas eu já vou tirar que já tem os três anos. Eu estava, assim, sonhando com esse momento. Porque tem um tempinho que eu estar vencida aqui dentro. É isso mesmo. Para quem não sabe, o implanol é um método contraceptivo. Que a gente chama de LARC, né? Que ele tem um efeito de longa duração. Então, ele dura por até três anos. No caso dela, ela já venceu, né? Já tem mais ou menos três meses. E é um método que só tem progestagênio. É um método que não tem tantos efeitos colaterais. Como a maioria dos anticoncepcionais orais. Eles, por ter progestagênio, não tem risco de ter trombose, né? Então, depende muito de paciente para paciente. Hoje, a gente vai fazer a remoção. É bem tranquila. Com a anestesia local. É super rápido. É um método que tem uma eficácia. É um método que tem mais eficácia em relação à gravidez. Acima do DIL. E o DIL está um pouco abaixo. Nenhum método é 100% eficaz. Você pode engravidar com qualquer método. Se for da vontade dele, não adianta. Mas, até a laqueadura tem risco de engravidar. Só que o Implanon, ele tem uma eficácia muito maior. Do que o DIL. É, maior do que o DIL. Então, hoje a gente vai fazer a remoção. Vai ser bem tranquilo. Você vê que ele é um tubinho. Não dói, tá? Ele está embaixo da pele. E a gente vai aplicar o anestésico aqui e fazer a remoção. É bem tranquilo. E aí O que é isso? Ela quer colocar, eu vou falar pra não ficar, ela quer fazer um implante, mas é pra questão do fluxo menstrual. O que é a indicação dela é que ela tá sendo do mundo. Então a gente não é um hormônio que é usar pra mim o fluxo menstrual, que é muito grande, tem até anemia, porque sandra não tem mais. Então esse é o objetivo, mas ela tem bônus. Então a massa muscular melhora, libido melhora, só que a gente vai com o pé no freio, né? Porque ela já tem essa questão da pele, que é mais sensível e tem um momento certo. Que é a minha queixa. Minha queixa é as minhas espinhas, eu quero ler a doutora e as espinhas, porque eu já coloquei, já tenho problemas. Ela disse, não, não precisa colocar a testosterona, a gente não vai adiantar. Mas o objetivo pra ela nesse momento é a gente melhorar a questão da menstruação, desinflamar e no momento certo é que a gente vai colocar. Se ela quisesse colocar hoje, não seria o momento ideal. Fazer exames, já tá fazendo aí as exames, já tá fazendo aí as exames. Tá toda furada. Deixa eu ver. Tá furada aqui. Ah, tá de boa. Aqui foi duas vezes, que eu tomei essa sangue e falei, vou dobrar, vou tomar rejeição agora. Quando chegar em casa, só que ela vai fazer, tô mal. Tô toda amascada. É sério, tá de boa aqui, né? Quando chegar em casa, eu vou mandar um vídeo pra senhora. Gente, vocês ficam me mandando aqui, me manda de coisa pra comprar pro Zequinha. Eu sou doida, eu compro. Não, por que eu compro? Não vai mandar tanta coisa. Olha, eu vou fazer a cadelinha. Que eu comprei. Olha, ele gostou tanto, tanto, porque ele ficou um tempão perto dele. Ele dormiu perto dela. Ele sempre vai pro quarto, quando ele tá no quarto. Ele não foi, ele tava debaixo da cadeirinha. Muito fofo. Tô feliz demais, porque ele gostou. Tá preocupado, porque... Mas ele gostou muito. E aquele negocinho que ele fica... Tipo, aquela partidinha que cobre, assim, fecha. Tem um flash, um flash. É flash ou flash? É flash ou flash? Flash. Tem um flashzinho que fecha, entendeu? Fica aberto, não. Então não corre perigo de quando a gente vai passando com ele. Feche. Feche? Não corre perigo de quando a gente vai passando com ele, ele pula. Vai tá bem... Guardadinho. Ai, cara de som da pessoa. Eu já vou levar a outra pegada. Hoje tá tudo certo. Pra quem tomou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque eu tô contando, assim, rápido. Oito pregadas. Hoje tá, pra mais uma, tá tudo certo. Ai, meu pai. Hoje foi o dia da pegada. Ô, minha gente. Tava a minha boca. Meu Deus. A parte de cima, eu... Mexi não, a parte de baixo. Na verdade, eu vim tirar. O negócio tava me incomodando aqui. Na parte de cima. Eu fiz a retirada. Aí ficou desse jeito. Tá um bico de pato da pôr. E tá... E tá... Tá... Como é que diz? Tá dormindo, meu irmão. Olha. Você fica rindo, viu? Eu vou no chão. Então, é sério. Eu vim fazer a retirada de um negócio que tava na parte superior. Tipo, todo o investimento que eu tenho na parte superior. Eu tirei tudo. Eu tava me incomodando bastante. E aí... Depois eu venho colocar. Só que tem que ir primeiro. Ficar 48 horas. Ah, sim. Vai desinchar. Tá anestesial. Tô falando tronche. Minuto, como eu tô feia, velho. Mas vocês gostam da resenha. Então tá bom. Tô indo choque agora. Eu peguei uma máscara. Enfim. Pra tomar água. Tá babado. Que eu não tô sentindo. Não, tô sentindo nada. E tá coçando aqui o meu negócio. Eu vou coçar, eu não sinto. Vem com mansa. E você fica rindo. Você vai ver, você viu? Vai dormir no sofá, óbvio. É surdo. Carlinhos, meu irmão. Cadê o povo da Chili Beans, hein? Pra liberar os outros óculos. Vem aqui comprar. Compriscila. Só tem esses três. Só tem esses três aqui. É. Só tem esses aqui, ó. Cadê, hein? Ele quer o óculos. Ele quer olhar de correntinha. Não. Eu queria outro. São lindos também, mas... A gente não viu pensando em um. Nos clássicos, né? Bora, meu filho. Olha aí. Alequim, Alequim. Tô, o aluno que nasceu no campo. E não vai ser metado. Meu amor, que me disse assim, meu amor. Você quer comprar esse aí, você logo? Ou a gente pega aí, velho? Pode ir pedindo. Eu já adianto. Muito rápido também. Enquanto você for voltar a escolher. E comer. E eu tô assim, ó. De máscara. A partilha fez uns vídeos meus. Assim que eu saí da clínica. Porque, sei lá, se ela postar, vai dormir no sofá. Horrível, horrível. É horrível. Tô de pra ir pra casa. Vim limpar a minha comida aqui. Não vou nem comer aqui no lugar. Vou botar a boa pra casa. Dá um minhado. Tá feio pra ficar bonito. E a prega achou desse aqui. Esse tá lindo, né? Acredita, colega. É lindo. Tem esse ou... Parece muito com Rolex. Parece? Sério, muito. Eu quero esse aqui, amigo. Bom dia. Ó, é esse show. Que coisa boa. É a gorda. Acho que amanhã... Vou ajeitar. Mas já desenchou. Já tirou o que eu queria. Acordada cedo? Sim, por quê? Por quê temos coisas pra fazer? Graças a Deus. Hum. Hum. Tirou a touca, foi? A criança que habita em mim... Ela grita. Eu comprei pra mim. Glóis. E o outro parece... E o outro parece... Parece um... É um... Negocinho pra chupar. Aqui é o canudo. E aqui é uma carinha... É um gloss. Ah, eu amei. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu amei! Esse aqui é só o gloss, nem saiu, ai gente que bonitinho, e esse aqui é o gloss com cor, vermelhinho assim, ai, você vê que ele abre aqui, ai, tem o cabelo, ele abre aqui no canudo. Eu vou comprar, não sei se vai ter igual, porque só tinha esses quando eu comprei, só tinha esse aqui, só tinha um, ai eu vou ver se em outro lugar tem, vou levar para a barra para dar, um Ana Richelle que ela gosta muito e um Andriele, ai eu vou ver se tem mais desses assim, diferentinhos, comprar para elas. Isso aqui é meu! Ô minha gente, como assim já é Natal, hein? Eu estou passada, meu Deus do céu! Pronto, voltei lá só para comprar para elas, ai achei outro daquele, e esse aqui que eu achei lindo, que é um sorvete, são lindos. Qual você vai escolher? Os dois estão lindos, eu vou levar esse aqui, o do cavalo né, sabia também, vou ficar com esse aqui, vou ficar com três, ficar com esse, tudo meu, isso aqui vou levar para elas. Ah, não é Glóis não, é assim, olha aí. Vou pegar a Glóis, mas é lindo também. Então tá, né? Não tá, certo! Vídeo que chifre grande, hein! Tá chifre... Nossa! Gente, olha o Doutor de novo. De novo não, né? É a primeira vez, mas com ela de novo. Ela voltou e sempre existe a oportunidade da gente fazer diferente, de começar de novo. Todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar. Eu voltei agora. Isso, e eu vou amarrar ela aqui. Vocês me ajudem, pelo amor do Senhor Jesus, vocês me ajudem. É, eu preciso, viu? Cobrem ela, cobrem, ela precisa. Ela já é linda. A gente só precisa manter e melhorar a saúde. Ontem eu tava na Doutora Paula e eu tava lá pensando, triste, vou marcar ela aqui nos stories pra ver se ela vai me querer de volta, né? Oxi! Deu trabalho. Não, não deu não. Ela não deu nada. Deu orgulho. Quando ela quer, ela faz. Mas aí passou os dias que eu gostei. Foi. Aí não quis não. Ah, foi. Quarenta dias, faço desse jeito. Eu disse, tá bom, vou fazer. Ela fez. Acabou os quarenta e um. Eu não sabia mais, Graciela. Eu mandava mensagem em quarenta e um. Não sabia mais dela. Eu que foi.